Obrigado Michel pelo convite. Bom, boa tarde a todos. Estão gravando aqui, então vão gravar também o meu sotaque italiano. Na verdade não sou do bairro da Moca, sou italiano mesmo. Eu estou aqui no Brasil, no departamento de parasitologia no ICB, aqui pertinho, faz mais ou menos quatro anos. Então, quatro anos que fui contratado. Então, comecei essa linha de pesquisa em proteômica. Quando o departamento me contratou, e fui contratado pelo departamento de parasitologia, a primeira coisa que falaram é que seria bom ter uma linha de pesquisa em parasitas. Agora, você pega um europeu trabalhando, um químico trabalhando nessa área, nunca sabe de parasita, nunca vê um parasita. Então, foi uma descoberta para mim começar a trabalhar com parasita, porque descobri que esses são organismos muito inteligentes, que desenvolveram toda uma série de mecanismos celulares, bioquímicos, para tentar invadir e sobreviver nos hospedeiros. E aí, qual é a minha contribuição para essa área? É utilizar a abordagem de proteômica. E hoje, espero que a gente vá ver juntos, vou dar, assim, uma pequena introdução sobre a proteômica. A gente vai ver juntos essa área. Depois, vou tentar demonstrar para vocês como a gente utilizou a espetrometria de massa pela tipização do tripanosoma cruzi, discriminação das várias cepas, e como a gente aplicou também essa proteômica para a descoberta de biomarcadores em câncer de próstata. Então, é uma coisa completamente diferente que a gente vai ver juntos. Bom, proteômica. Eu acho que a maioria de vocês sabe o que é a proteômica. É uma dessas ciências ômicas, junto com a transcritômica, metabolômica, lipidômica, assim que vai. Só que a proteômica tenta de estudar os complementos proteicos de um organismo, de uma célula, de um tecido, em um determinado tempo, espaço. E como é que a gente faz isso? A gente aplica essas técnicas de proteômica para vários estudos. A primeira coisa é a gente querer saber que proteína estão na minha amostra, certo? Segundo, a gente pode saber com a proteômica quais são as modificações pós-tradicionais daquelas proteínas. Se a proteína é fosforilada, glicosilada, oxidada, e assim que vai. Outro aspecto muito importante da proteômica é a proteômica quantitativa. Ou seja, se eu tenho duas condições, uma tratada, uma não tratada, pessoas doentes, pessoas não doentes, será que eu consigo, com essa técnica de proteômica, dizer a abundância dessas proteínas? Então, essa é a proteômica quantitativa. Uma área muito importante na proteômica é o interactoma. Ou seja, técnicas de proteômica podem ajudar muito a identificar a interação proteína-proteína. E como essas interações mudam em condições fisiológicas ou patológicas. Um outro aspecto muito importante da proteômica é estudar a estrutura tridimensional. A gente tem hoje ferramentas que ajudam a entender a estrutura tridimensional das proteínas. Aquilo que a gente faz no meu laboratório é utilizar a espetrómetra de massa. A espetrómetra de massa é uma das ferramentas da proteômica. Porque vocês podem fazer proteômica com aquele antibody array. Alguém já ouviu falar? São algumas plaquinhas com vários anticorpos. E você pode colocar a sua amostra e ver a expressão das proteínas. Só que nessas plaquinhas você precisa colocar os anticorpos. Então, você precisa de uma informação das proteínas que você quer investigar. Temos uma outra técnica que se chama espetrómetra de massa. Que é uma técnica que não precisa de informações a priori. Ou seja, de informações prévias. Você pega a sua amostra. Pode fazer vários tratamentos. Pode digerir as proteínas em peptídeo. E aí você analisa no espetrómetro de massa. E analisando essas amostras, você pode, como eu falei, identificar as proteínas, identificar modificações post-tradicionais, abundâncias delas e interações delas. No meu laboratório, a gente trabalha muito com o espetrómetro de massa. E como eu falei, a gente tem duas linhas de pesquisa. Uma que é mais prevalente na interação patógenos-pedeiro. Onde a gente olha muito as proteínas e as modificações post-traducionais. Como elas modulam devido a essa interação patógenos-pedeiro. Mas tem também uma área em câncer. Onde a gente tenta entender muito a signalização intra-extracelular. O nosso objetivo, esse é um objetivo nas duas linhas de pesquisa. Um, entender os mecanismos biológicos. Mas também tentar desenvolver novos tratamentos diagnósticos e terapêuticos. Hoje, eu vou tentar dar um exemplo das duas linhas de pesquisa que o nosso laboratório está fazendo. Só para, assim, colocar mais informações sobre os nossos objetivos. O primeiro objetivo, que é isso, é tudo o meu laboratório que trabalha muito focado nessa parte. É desenvolver novos métodos. Eu acredito muito no desenvolvimento de métodos. Tem algumas pessoas que acham que desenvolvimento de métodos não é ciência. Pelo contrário, eu acho que o desenvolvimento de métodos pode puxar as barreiras que existem na ciência. Descobrir coisas novas. Então, o meu laboratório trabalha muito nessa área. De desenvolver novos métodos de análise de proteína. Mais sensíveis, mais reproducíveis. Mais simples, mais barato. Para investigar a abundância das proteínas. Como eu já falei, o laboratório foca muito em modificações pós-traducionais. Como glicosilação, fosforilação, nitrosilação e arginilação. Essa é uma modificação que o nosso laboratório está estudando no último período. E como eu já falei, estabelecer novos métodos de diagnóstico mais sensíveis, específicos e simples de se aplicar. Quem que faz todo esse trabalho? Claramente, o professor fica no escritório. As pessoas que fazem o trabalho são essas, que são os alunos, os meus alunos. Eu tenho muita sorte. Tenho alunos muito bons. Tenho também a Cláudia, que é a especialista de espetra de massa, que trabalha no meu laboratório. E cada um deles, o projeto deles, está envolvido com o desenvolvimento de método, ou tem as caracterizações de modificações pós-traducionais, ou também tem muito na parte diagnóstica. Tá bom? Então, essa é a organização do meu laboratório. Só para dar algumas informações daquilo que o laboratório fez nesses três anos e meio, quatro anos. Bom, a gente conseguiu desenvolver novos métodos de análise de proteínas oxidadas. Esse é um método onde a gente conseguiu sintetizar um novo link, que tem um grupo reativo para cisteínas e um grupo de enriquecimento. E a gente aplicou esse método em amostra como célula ILA, tratada e não tratada, estimulada com EGF. E a gente conseguiu identificar mais de 5 mil cisteínas, começando só com 500 microgramas de material. Então, na quantidade muito baixa. Outro método que a gente desenvolveu foi o método para análise de proteínas glicosiladas, que são muito importantes hoje em dia no desenvolvimento de vacina. Quando a gente começou esse estudo, teve um problema muito sério na glicosilação de bactéria, porque muito pouco se sabe nesse aspecto. Se sabe muito pouco porque não existem métodos. Então, a gente desenvolveu um novo método de labeling químico, onde a gente conseguia substituir um açúcar por um grupo que a gente analisava na espectrometra de massa. Aí, só para mostrar para vocês um exemplo, essa é uma proteína glicosilada, a gente digere em peptídeos. Essas trelinhas aqui são os peptídeos glicosilados. Depois da nossa estratégia, você consegue ver só peptídeos glicosilados, demonstrando um enriquecimento desses peptídeos. Então, no E. coli patogênico, se conheciam só três proteínas glicosiladas, ou linked glicosiladas. Depois desse método, a gente subiu para 650 proteínas. Então, mais uma vez, a metodologia avança a ciência. A gente aplicou esses métodos para várias doenças. Uma foi no T-Cruzi, onde a gente estudou a glicosilação de T-Cruzi, no estágio epimastigota e tripomastigota. E pela primeira vez, a gente conseguiu analisar de forma bastante completa a glicosilação nesse parasito. E o outro, a gente analisou em malária gestacional, mulher, então, grávida, que foram infectadas com malária na gestação. A gente conseguiu identificar várias modificações pós-traducionais na placenta, que indicaram mecanismos alterados patológicos para aquela doença. Se alguém tiver mais interesse, pode conversar comigo. A gente troca informações. Outro método, isso que eu vou mais explicar hoje, nesse seminário, foi a identificação de biomarcadores na urina de pacientes com câncer de próstata, olhando não para a expressão de proteína, mas para a expressão de glicoproteínas. Eu vou mostrar para vocês como esse método ajudou muito a gente. Outro exemplo que eu vou mostrar para vocês hoje, é como a gente utilizou a espectrôntra de massa para classificar diferentes cepas de T-Cruzi. Porque hoje em dia existem muito poucos métodos para fazer isso. Então, a gente tentou aplicar a espectrôntra de massa. Bom, Quando a gente olha para o T-Cruzi, a gente, como trabalhando em uma instituição brasileira, a gente tem que ter muito orgulho. Porque foi em 1909 que Carlos Chagas, ele conseguiu descrever, não só o parasito, que é o T-Cruzi, ele descreveu o ciclo, descreveu o hospedeiro, a maneira de transmissão. Se vocês pensam, dois anos atrás, teve o Prêmio Nobel pela descoberta da Artemisina, que é um extrato utilizado na malária. Então, a professora que ganhou esse Prêmio Nobel, ganhou o Prêmio Nobel pela descoberta da Artemisina, que mudou completamente. O Carlos Chagas, que descobriu todas essas coisas, não ganhou. Bom, mas isso é uma outra história, que eu sugiro muito de ler, a história científica do Carlos Chagas. Bom, o que fez o Carlos Chagas, depois de tudo isso? Ele descobriu que o Tripanosoma Cruz é o parasita, o agente eciológico da doença, que se chama Tripanosomias e americano, ou também doença de Chagas. O parasita pode infectar 150 espécies, então tem uma abrangência muito grande. O vetório e o triatomínio. E quando a gente olha pelo parasita, olha quantas cepas existem na natureza. Mais de 6 mil cepas foram reportadas para esse parasita. O problema de classificar essas cepas é o seguinte, que até um certo momento teve uma confusão na classificação, então era muito difícil classificar as cepas. Até o ano 2009, quando vários cientistas se juntaram, eles falaram, tá, vamos dividir a cepa de cruze dessa forma, em discrete typing units. Então, eles criaram essas caixinhas virtuais, onde eles colocavam na DT1, discrete typing unit 1, eles colocaram várias cepas. Dois, as várias cepas, e assim que vai. Como é que eles classificaram essas cepas? Baseada na característica morfológica, na característica imunológica, e no comportamento, por exemplo, de infecção em animais de laboratório. Então, eles classificaram todas essas cepas. Se vocês olham, a gente se conhece hoje, sete cepas, sete DTUs, vai um, dois, três, quatro, cinco, seis, existe também a Tsebat, que são cepas que infectam mais morcego. Tá bom? Agora, uma pergunta que vocês podem fazer, por que é importante classificar todas essas cepas? A razão para classificar todas essas cepas é na razão mais clínica e epidemiológica. Se a gente olha pela distribuição das cepas, estão vendo esses números aqui? Um, quatro, dois, tem mais três aqui. Então, cada DTU tem uma distribuição geográfica bem definida. Então, do ponto de vista epidemiológico, cada, tem cepas, esse DTU, que elas localizam em áreas geográficas preferenciais. Outra coisa importante é que cada DTU pode ter complicações clínicas diferentes. Por exemplo, DTU1, tripanosoma cruzi, cepas de DTU1, eles causam mais doenças cardíacas, complicações cardíacas. Então, quando vocês fazem uma tipagem dessas cepas, não é importante só dizer tripanosoma cruzi, mas é importante também dizer que cepa de tripanosoma cruzi você está analisando. Um outro problema muito grande é o teste diagnóstico. Se vocês pegam um teste diagnóstico da Roche, da Merck, e vocês aplicam no Brasil, vocês têm valor de especificidade, sensibilidade, que são completamente diferentes que se você aplicam mais na Colômbia ou no Peru. Por quê? Porque os antígenos utilizados para esse teste são completamente diferentes. Então, é muito importante conhecer que tipo de cepa de cruzi você está analisando. E o que a gente pensou? A gente pensou, será que podemos utilizar a espetrometra de massa para essa tipagem? E aí a gente desenvolveu um método que se chama Tripanosoma Cruz Strain Typing Assay Using MSMS Peptide Spectral Library, T-Systems 2. Um título bem longo. Aí eu vou contar uma coisa para vocês que o meu ex-orientador falou para mim. Se vocês têm um método novo, a primeira coisa que vocês têm que fazer é dar um nome. Porque se você não dá um nome, daqui a dois anos alguém faz a mesma coisa de você, dá um nome e ele é reconhecido. Então lembram sempre, quando vocês fazem alguma coisa, de dar um nome aos seus métodos. Então, a gente deu esse nome. Como é que funciona esse método? A gente tem, na maioria dos dados de proteômica, o que a gente faz? A gente tem o nosso organismo com o genoma e o transcritoma, a gente analisa o espectro de massa e faz uma busca em banco de dados. A gente pode fazer essa busca em banco de dados porque tem um genoma ou um transcritoma conhecido. O problema das 6 mil cepas de cruze é que não é conhecido o genoma para todas elas. Então a gente tinha que pensar em uma nova metodologia de tipagem que não seja baseada nesse conhecimento do genoma. E o que a gente fez? A gente falou o seguinte, se a gente tiver o espectro de massa, a gente não precisa passar pelo database search, pela busca em banco de dados. A gente utiliza os espectros para gerar fingerprinting de cada cepa. Ou seja, cada cepa vai ter uma biblioteca de espectros. Então a cepa da DTU1 vai ter essa biblioteca, a cepa da DTU2, essa biblioteca, tudo certo até agora? Então essa foi a ideia. Essa ideia não era nova. No 2013, um grupo dos Estados Unidos, ele tentou aplicar a mesma ideia em carapatos. Então eles tentou entender nos carapatos quais eram as fontes de alimentação, os animais que esses carapatos estavam se alimentando. E a ideia era a seguinte, pegavam o soro desses animais, criavam bibliotecas espectrais por cada um deles, e depois extraíam dos carapatos as proteínas e tentavam fazer um matching com os vários animais. A gente tentou reproduzir isso aplicado ao Cruze. O que a gente fez? A gente pegou as nossas cepas, que pertencem às seis DTU, lisou esses parasitas, fez uma digestão, os peptidos foram analisados por espectrômetros de massa. E todos esses espectros, claramente, foram ligados a cada um das DTU e carregados em um banco de dados. No painel B aqui, a gente fez a mesma coisa, só que a gente não sabia a cepa. Então, se você olha, todo o procedimento analítico de preparação de amostra é o mesmo. Só que agora a gente queria pegar esses espectros e fazer um matching para identificar a DTU. Esse foi o primeiro resultado. Como olhar nessa planilha? Bom, em cima aqui a gente tem a nossa livraria de espectros. Temos a DTU 1, 5, 2, 3, 6 e 4. E aqui tem as amostras não conhecidas. Vamos pegar, por exemplo, a DTU 4. Se a gente olha o valor, esse é um valor de correlação. Então, mais alto, mais correlação tem. Esse valor de 1 significa que é 100% de correlação. Se a gente olha a DTU 4, ela bate perfeitamente com a DTU 4 no banco de dados. E tem zero ou valores muito pequenos nos outros. Esse foi o nosso primeiro experimento que demonstrava como era possível pegar essas cepas de forma assim, sem conhecê-las, e só bater os espectros, sem conhecer o genoma delas. Então, esse é o genoma independente. Uma das primeiras coisas quando vocês desenvolvem o método é você desafiar aquele método. Então, é importante fazer um teste negativo. Então, o que a gente fez? A gente pegou na livraria espectro de, por exemplo, E.coli, humano, o camundongo, e tentou de fazer um matching com a nossa biblioteca de espectro de cruze. E como vocês podem ver, não teve nenhum match. Então, o teste negativo estava funcionando. A gente pegou também uma espécie de tripanosoma que se chama tripanosoma vivax, que é um parente assim do tripanosoma cruze. O tripanosoma vivax bateu só com o tripanosoma vivax, não com o tripanosoma cruze. Demonstrando também uma diferença de espécies. quando a gente pegou uma cepa da DTU6, que se chama CL14, o método foi capaz de identificar exatamente as cepas, que é CL14, mas também identificou outra cepa da mesma DTU. Demonstrando que o método não é só DTU específico, é também cepa específico. Bom, aí a gente falou, será que esse método funciona só no meu cantinho, no meu laboratório? Se eu quero pegar esse método, jogar no ar, qualquer pessoa no mundo quer fazer esse método, será que funciona? Para demonstrar isso, a gente fez uma coisa que foi a seguinte, um estudo interlaboratório, onde você pega dois laboratórios e testa o mesmo método, e vê se o resultado é o mesmo. E o que a gente fez? A gente criou essa biblioteca de espectros na Dinamarca, então foram rodados em equipamentos lá na Dinamarca. A gente pegou essa biblioteca de espectros, levou aqui para São Paulo e tentou rodar aqui no ICB essas cepas não conhecidas, fazendo um matching. Vamos ver o que que deu. Bom, as nossas amostras não conhecidas eram amostras A e B, A é DTU3 e B é DTU1. Então aqui é a biblioteca criada na Dinamarca, aqui são as amostras rodadas no Brasil. Bom, a amostra A bateu perfeitamente com a DTU3, a amostra B bateu perfeitamente com a DTU1, mostrando que você pode gerar a sua biblioteca em qualquer equipamento e analisar essa biblioteca em outra parte do mundo. Outra coisa que a gente fez foi a seguinte, tudo bem, vamos dizer que um laboratório tem um equipamento e outro laboratório tem outro equipamento. Será que essa biblioteca funciona? Então, para ver isso, a gente testou vários parâmetros analíticos. O primeiro parâmetro analítico que você pode testar, essas são corridas que se chamam de LCMS, cromatografia líquida acoplada à espetra de massa. Então, a primeira coisa que você pode mudar é o tempo do gradiente. Você pode fazer gradientes menores ou gradientes maiores. Por exemplo, a gente teve a nossa amostra B que bate com a DTU1 e a gente testou gradiente de 20 minutos, 70 minutos, 60 e 30 minutos. Nos três casos, bateu perfeitamente com a DTU1. Vocês têm que lembrar que isso foi feito na Dinamarca, isso foi feito no Brasil. Então, mudando o gradiente não muda o resultado, bate ainda com a identificação que a gente queria. Outro parâmetro que a gente testou era a fragmentação, porque quando vocês adquirem esse espectro, você tem o seu peptido que entra no espectrômetro, aí você, esse peptido é isolado, é fragmentado com gás e você analisa os fragmentos. agora a forma de você fragmentar um peptídeo são várias. A gente se perguntou, será que mudando a fragmentação muda a resposta no banco de dados? E aí a gente utilizou duas formas de fragmentação, uma que se chama CID, Collision Induced Dissociation, e outra que se chama HCD, I Energy Collision Dissociation. Bom, como vocês podem ver, ainda bateu com a DT1. Então, a mudança do tipo de fragmentação não muda o resultado. Esse era um outro parâmetro que a gente testou. Aí a gente se perguntou, tudo bem, esse funcionou muito bem com seis cepas. Aí os revisores sempre perguntam isso. O que acontece quando você amplia o seu coorte? E a gente tem que ampliar o coorte. A gente pegou várias cepas, cada um, por exemplo, da DT1, a gente pegou três diferentes cepas, DT2, 2, e assim que vai. E como vocês podem ver pela diagonal aqui, não fez nenhuma diferença. O método funciona também com um coorte maior de cepas. Então, o método é robusto o suficiente para assinalar de forma específica. Quais são as conclusões desse primeiro método? Que com certeza a gente pode utilizar a espectrômetra de massa para identificar cepas. Agora, eu mostrei em parasitas, mas você pode imaginar essa técnica de cada bactéria na microbiologia. E você fazer isso para fazer esse tipo de digestão e análise em mais de 30 minutos. Então, vocês podem ter uma resposta de forma espécie específica. Não sei quantos de vocês ouviram falar de biotyper. Alguém ouviu falar de biotyper? Biotyper é um equipamento que se chama MALDI, que é um laser, onde você pega uma colônia de bactéria, coloca embaixo desse laser, ela ioniza as proteínas e você consegue identificar que tipo de bactéria é. O problema do biotyper, ele funciona muito bem, em 5 minutos você tem um resultado, é que ele funciona muito bem no nível de espécie. Não tem uma resolução suficiente para ir no nível de cepa. agora aqui a gente está propondo um novo método para ir no nível de cepa. Agora, imagina quando tem bactéria que são antibiótico resistentes. Aí o biotyper não vai ajudar muito. Então, aquilo que eu estou mostrando agora, que parece uma coisa muito longe da gente, parasitas, não, a gente não quer saber de parasitas, na verdade, aquilo que vocês têm que focar é na metodologia e aplicabilidade dessa metodologia em várias áreas. A gente, com certeza, estão surgindo muitos espectrômetros de massa que estão nos meus sonhos faz muitos anos, mas não sei se esse sonho vai ser possível. A gente pode aplicar esse novo espectrômetro de massa com várias técnicas para ver como é que o método funciona. Então, tem ainda coisas para fazer e a gente, com certeza, está já fazendo isso, aplicando essa metodologia a isolados clínicos, porque é aí que tem um problema. Tá bom? Então, essa é a primeira conclusão desse trabalho. Tem alguma pergunta até agora? Professor, esse início dos órgãos, tem algum de dados que pegam muitos órgãos que são só um tipo ou só o problema de uma doença? Isso. Bom, vamos falar de cruze, por exemplo. de cruze o fluido biológico seria o soro ou o plasma. O problema quando você pega soro ou plasma e faz uma proteômica é que você vai identificar dez proteínas quando tem sorte, que são albumina, imunoglobulina, alfa-1-atrepsina, alfa-1-glicoproteína, que são uma proteína mais abundante. Pode identificar mais proteínas, mas o problema do hospedeiro nesses fluidos biológicos é muito importante. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa ou enriquecer as proteínas do parasito para tentar limpar todas as proteínas do hospedeiro ou tentar ver se existem métodos mais sensíveis para aumentar o número de proteínas identificadas. mas isso em princípio poderia ser aplicado tanto para soro quanto para fluido cefálico por vários tipos de biofluido. Urinas, a gente está aplicando esse método para urinas, por exemplo. O problema é muito a contaminação de proteína do hospedeiro, que elas vão mascarar toda a proteína menos abundante de um parasita ou de outra coisa. se a sua pergunta é se a gente pode aplicar isso, por exemplo, em câncer. Porque na verdade a gente poderia fazer bibliotecas petrais de pacientes com câncer comparar com controle. Certo? O problema desse... a gente já fez isso. O problema é a variabilidade que você vai ter. Tem que ter um banco... Bom, isso é possível. Tem que ter um corte tão grande para fazer uma biblioteca que você fala olha, esse é controle. Também porque definir câncer mais ou menos a gente sabe definir. O problema é definir quem é em controle. Então, ter um banco suficientemente grande para definir e assinar toda aquela fingerprinting para controle e depois fazer o câncer. Isso... Tem alguns laboratórios que estão trabalhando com essa técnica porque aí você não precisa saber o biomarcador. são um software de machine learning que vão separando os dois grupos. Mas até o momento não tem nada a respeito disso. Bom, a última parte que eu queria compartilhar com vocês esse é um estudo também do meu laboratório. Eu não sei. Sim, tem tempo aí. É um estudo que a gente fez para a descoberta de biomarcadores e na urina de pacientes com câncer de próstata. Quando a gente olha para biomarcadores e a gente olha para a definição do NIH, a gente sabe que o biomarcador é uma característica molecular ou também biovísica que você pode medir de forma objetiva. E aquela característica indica o estado de um organismo. O problema que não é um problema é que a gente tem vários tipos de biomarcadores. Tem biomarcadores diagnósticos que determinam se um organismo tem ou não tem uma doença. Tem biomarcadores de estratificação, por exemplo, pessoas que respondem melhor a onoterapia comparado com o outro. Tem outros marcadores que são esses também, marcadores de previsão. Tem marcadores que podem monitorar o tratamento ao longo do tempo. Então, se um paciente está respondendo como ele vai responder ao longo do tempo. E também tem biomarcadores que podem predizer se aquela doença naquele paciente pode voltar. Então, a gente tem que definir muito bem que tipo de biomarcador a gente quer estudar. No nosso caso, no estudo que eu vou mostrar para vocês, a gente queria estudar biomarcadores que determinam se um paciente tem ou não tem câncer de próstata. Quando a gente olha para as características dos biomarcadores, o que é um bom biomarcador? Bom, um bom biomarcador em câncer, com certeza, é uma proteína, um metabólitos, um RNA que é específico da célula de câncer, que a gente encontra em concentrações maiores em pacientes comparados com o controle. concordam comigo? Isso pode ser um biomarcador ou um painel de biomarcador. Aliás, hoje em dia, as pessoas olham mais para o painel que para o biomarcador. É um biomarcador que a gente pode desenvolver um ensaio que é barato. Bom, em câncer, isso não é muito um problema. Falando com o colaborador lá da Faculdade de Medicina, eles enviam amostra de tecido para os Estados Unidos e cada exame custa 5 mil dólares. Então, a coisa do barato não, esse é um problema mais em doença negligenciada. Um bom biomarcador é um biomarcador que você pode detectar no estágio precoce para fazer uma intervenção melhor no paciente. É um biomarcador é aquele biomarcador que tem uma especificidade, tem uma sensibilidade muito alta. Então, essas são as características que a gente quer de um biomarcador. Vamos ver os biomarcadores que existem para câncer hoje em dia aprovado pela FDA. Olhem comigo essa planilha. Então, essa é uma planilha de 2008, mas esses são a maioria dos biomarcadores que são utilizados. Então, aqui a gente tem todos os nomes delas. A gente vê que eles vão para vários tipos de câncer, câncer de ovário, breast, colon, prostate. A coisa interessante, está vendo essa G aqui? Toda essa são glicoproteínas. Quase todos os biomarcadores aprovados pela FDA são glicoproteínas. E a gente, lembram disso, que a gente vai voltar para esse aspecto. Outra coisa importante dessa planilha, olhem a data de descoberta. Bom, tem alguns no ano 60. Vamos dizer, o mais jovem é dos anos 80. Então, a gente tem um problema aqui. Que a descoberta de biomarcadores é um processo que não é simples, com certeza, mas não é só a descoberta. Aliás, de descoberta, se você vai no PubMed, digitam biomarker, prostate, cancer, vocês encontram milhares de artigos. o problema não é na descoberta, é na validação daquele biomarcador. Esse é um dos grandes desafios. Então, a gente pensou, será que essa glicosilação tem alguma coisa a ver com esses biomarcadores? E a gente tentou de focar em câncer câncer de próstata? Bom, aqui a gente é um dos câncer mais prevalentes nos Estados Unidos, também no Brasil. Esses dados são um pouco, não são tão recentes, são de 2016, mas demonstra claramente que o câncer de próstata é um dos câncer que tem uma incidência maior. uma coisa importante que escrevi aqui nessa planilha é que é a seguinte, se um paciente com câncer de próstata, se o câncer de próstata é detectado de forma precoce, aquele paciente tem 100% de percentagem de sobrevivência. se não for detectado de forma precoce, essa percentagem cai para 33%. O que significa isso? A importância da detecção precoce. Quando a gente olha pelos biomarcadores em câncer de próstata, 1930, Prostate Acid Fosfateis, essa foi a primeira molécula que surgiu em 1930. Mas já em 1980, pesquisadores observaram uma coisa muito interessante, que era a abundância de uma molécula em pacientes com câncer de próstata que se chama de PSA. Eu estou certo que a maioria de vocês já conhece. Esse PSA é Prostate Specificantigen. O que é o Prostate Specificantigen? São essas trelinhas aqui, que é uma protease extracelular que, no avanço do câncer, ela consegue penetrar na corrente sanguínea. Aí você tem níveis mais altos. Então, o que acontece? Assim que o câncer vai avançando, você tem níveis mais altos desse PSA no sangue. Tudo certo? Olha essa planilha aqui. Esses são valores de PSA em nanogramas mililitros e a sensibilidade especificidade. Bom, quando a gente tem um nível muito alto de PSA, a especificidade é muito alta. Ou seja, pessoas que têm câncer de próstata, com esse valor, têm câncer de próstata mesmo. Mas olha, a sensibilidade é muito baixa. Esse é um problema. por que a sensibilidade é muito baixa nesse tipo de PSA alto? Porque PSA alto pode também significar outro tipo de doença, como a hiperplasia prostática benigna. O câncer de próstata é um câncer que acontece mais com a idade mais avançada, 55, 60, 65 anos. Nessa faixa de idade, o que acontece? Que esses pacientes, essas pessoas, têm o largamento da próstata. O que faz isso? Secretar mais PSA no sangue. Então você tem casos benignos que estão dando um PSA elevado. Esse é um problema sério. Por que um problema sério? Porque o que faz o médico quando olha ter um PSA elevado? Sugere a prostatectomia. Agora, você fala para uma pessoa de 70 anos de fazer uma cirurgia pensando que ela tem câncer de próstata. Na verdade, depois da prostatectomia, eles vão fazer uma análise histológica e vão descobrir que aquele não é câncer de próstata. Aquela é hiperplasia benigna prostática. Então, o que faz isso? Isso causa um tipo de fenômeno que é chamado de overdiagnosis. Um diagnóstico de câncer que é superestimado. Porque, na verdade, a percentagem é muito menor. Esse tem toda uma série de problemas em pessoas que fazem essas biópsias ou essa prostatectomia. Uma informação importante que eu quero deixar aqui é que o PSA salvou a vida de milhões de pessoas. Então, o PSA é hoje um dos biomarcadores melhores que existem. O problema é que a gente sabe que existem outros problemas que é esse overdiagnosis. E a gente precisa de outros biomarcadores que ajudam em discriminar esses casos benignos da casos mais agressivos. Tá bom? Então, é nessa direção que a gente desenvolveu o nosso trabalho. E a gente pensou na glicosilação. Lembram? Dois, três slides atrás. Eu mostrei que a maioria dos biomarcadores são glicosilados. O que é a glicosilação de proteínas? Aqui vou mostrar só um cartoon no exemplo. Essa é a membrana celular. Essas são as proteínas de membrana. Todos esses quadradinhos, círculos, aqui, esses são nossos açúcares. Nos sistemas, nos mamíferos, na maioria dos casos, tem dois tipos de ligações desses açúcares. Açúcares N ligados e açúcares O ligados. Chamam N ligados porque você tem um açúcare ligado à asparagina. Cadê a lateral? Ou ligado porque estão ligados em serina e tronina no grupo hidroxila. Tudo bem? Então, esses são os dois tipos maiores de glicosilação. O que faz a glicosilação do ponto de vista fisiológico? Bom, agora você imagina uma proteína. De repente, coloca dez açúcares que são muito hidrofílicos. Bom, a glicosilação com certeza ajuda à solubilização das proteínas. Ajuda no folding da proteína. pode mascarar sítios que são importantes para a proteína porque a proteína não chega perto. O açúcare faz uma barreira contra essas proteíases. O açúcare tem um papel fundamental no reconhecimento, adesão e interação. Tanto esse tipo de adesão de células do mesmo hospedeiro quanto com células de hospedeiros diferentes, de organismos diferentes. Por exemplo, interação patrocinou-hospedeiro mediada pelo açúcares. Então, esse açúcares tem essas características biológicas muito importantes. Por que a gente encontra muitos biomarcadores com glicosilação? Alguém sabe, pode imaginar por quê? Quando a gente analisa proteína plasmática, o que são? são proteínas secretadas na maioria dos casos, não são? Então, os açúcares ajudam muito nessa secreção de proteína. Também, sendo proteína de membrana, as proteases na maioria dos casos clivam essas proteínas liberando as porções glicosiladas no meio extracelular. Por isso que a maioria dos biomarcadores que a gente encontra são proteínas glicosiladas. Tá bom? Então, nessa perspectiva a gente pensou além disso, em câncer, aí eu sugiro essa revisão, mas aí a gente pode conversar mais, essa glicosilação tem um papel fundamental em vários processos, da migração, da resistência à terapia, da transição epitelial mesenquimál, evasão apoptótica, e assim que vai. Então, a gente tentou de aplicar uma das estratégias, depois vou explicar melhor, que se chama estratégia de glicoproteônica. urina. Por que a gente escolheu a urina? Bom, a gente não foi muito inovador, porque já no 1506, esse cientista Ulrich Pinder, ele fez a roda da urina. O que que eles mostrou? Mostrou que dependente do cor, do cheiro e do sabor da urina, eles conseguiu assinar doença específica. claramente ele não tinha um espectrômetro de massa, mas utilizando as características fisiológicas, ele conseguia identificar que tipo de doenças. A sensibilidade e a especificidade não era tão boa, mas era já uma indicação que a urina poderia ser um fluido biológico importante pela detecção de doença sistêmica. Tudo bem? Quando as pessoas falam para você que a urina não contém proteína, isso não é verdade. A quantidade é baixa, mas a variedade de proteína que a gente tem na urina é impressionante. A gente tem reportado hoje mais de duas mil proteínas diferentes. O problema dessas duas mil proteínas é que elas têm um dynamic range muito amplo. O que é o dynamic range? A diferença entre a proteína de menor concentração com a proteína de mais concentração é muito alta. Então você precisa de um equipamento que pode detectar tanto a proteína de baixa concentração quanto a proteína de alta concentração. E o que acontece quando você tem esse caso? Que a proteína de alta concentração cobre aquelas de baixa concentração. Então esse é um do desafio da proteômica nas urinas. O que foi o nosso estudo? Lembra, a gente teve como objetivo separar casos de hiperplasia prostática benigna com câncer de próstata olhando na urina. Então a gente começou com uma quantidade de urina muito baixa se a gente pensa quanta urina a gente produz por dia foram dois mililitros. A gente concentrou as proteínas utilizando esses filtros e depois a gente fez a proteômica desse. Só para dizer um dado sobre os pacientes que a gente selecionou. Aqui você tem um nível de PSA. Esses são pacientes com hiperplasia prostática benigna. Esses são pacientes confirmados com câncer de próstata. Se vocês olham o nível de PSA são iguais. Então esses grupos de pacientes eles foram todos para a cirurgia. Depois que eles foram discriminados. Então esse foi um estudo retrospectivo. A gente sabia os grupos e pegou a urina daquilo que era benigna e daquilo que era câncer de próstata. Então esse foi o nosso objetivo. Será que tem biomarcadores na urina que discriminam coisa que o PSA não consegue discriminar? Certo para todo mundo o objetivo? Perfeito. E a gente queria estudar a glicoproteína. Antes de fazer um experimento de proteômica eu sempre pergunto para os meus alunos de me mostrar se a glicosilação é importante. Se a gente quer a glicosilação tem que me mostrar isso com técnica que é um pouco mais simples. Uma das técnicas se chama lectin-blocking. A lectina são proteínas que ligam glicanos. Se chamam glycan-binding proteins. Não são anticorpos porque a constante de afinidade é muito baixa mas são proteínas que têm uma afinidade para os glicanos. Ou seja, cada lectina essa lectina são isoladas na maioria dos casos de plantas cada lectina reconhece alguns açúcares específicos. Então, aqui a gente tem cona A que se chama concavalina A que reconhece a estrutura como A imanose. Aqui a gente tem a urina dos nossos casos com hiperplasia prostática benigna aqui tem com câncer de próstata. Não preciso resaltar que tem uma diferença de glicosilação nos dois casos. tá bom? A gente testou isso também com outras lectinas algumas funcionam melhor algumas menos. Esse aqui A L é uma lectina que reconhece um açúcar que se chama fucose. Em pacientes de câncer de próstata a gente achou uma apregulação da fucosilação de proteína da urina. Bom, isso era só para demonstrar que talvez a hipótese estava correta. Esse foi o screening inicial. Só que a gente quis ir além disso. Quais são as proteínas glicosiladas? Como estão mudando? E aí a gente fez uma abordagem de glicoproteômica que é a nossa especialidade. A gente pegou as urinas desses pacientes extraiu as proteínas digeriu os peptidos e aí a gente marcou quimicamente com alguns tags que são marcadores isobáricos que você pode marcar cada paciente de forma independente e depois juntar todos em um tubinho e analisar um tubinho onde cada um desses tags vai dizer abundância em cada paciente. E aí a gente fez uma purificação dos glicopeptídeos utilizando técnicas que foram desenvolvidas no meu laboratório mas também em outros laboratórios. Bom, primeiros dados a gente começa daqui a gente está falando de urina dois mililitros de urina inicial a gente identificou um total de 954 glicopeptídeos intacto intacto significa que a gente sabe a estrutura do peptídeo e dos açúcares ligados certo? Se vocês vão na maioria dos estudos hoje em dia muitos eles falam para você a estrutura dos aminoácidos agora saber a estrutura dos aminoácidos dos açúcares ligados isso é muito mais complexo por isso que a gente desenvolve metodologia por isso esses são ON ligados e dos O ligados a gente identificou 210 glicopeptídeos intactos O ligados esses números são dos O ligados são sempre menores dos O ligados quando a gente olha pela composição dos açúcares a gente olha que tem a imanose uma percentagem muito baixa mas tem muitos açúcares que tem fucose e ácido cialico que são dois açúcares importantes em câncer se a gente pega por exemplo os açúcares fucosilados e faz uma intensidade total a gente vê que em câncer tem mais que no controle confirmando a lectina que dizia a mesma coisa que o fucose era maior em urina de câncer comparado com o benículo então esse resultado estava confirmando os dados da lectina claramente quando você tem todos esses dados a primeira coisa que você se pergunta será que tem diferença entre os dois cortes entre os controles e os câncer e aí a gente aplicou nesse painel uma abordagem de bom tem normalização aqui uma abordagem bioinformática para tentar identificar os glicopeptídeos diferentemente regulados nos dois grupos e aqui tem os números totais a gente tem de total tem 23 no N ligados 53 nos ligados 38 no D-glico e no não modificado 172 esses foram os glicopeptídeos regulados se a gente foca nesse painel aqui esse é uma PCA onde a gente tem vermelho tem os pacientes com câncer em verde tem os pacientes sem câncer ou o contrário bom em verde são com câncer em vermelho são os controles quando a gente utiliza os peptídeos não modificados está vendo esses grupos separam mas tem um overlap aqui está vendo olha o que acontece quando a gente usa o glicopeptídeos os grupos separam melhor então a nossa hipótese que os glicopeptídeos são biomarcadores melhores que os peptídeos ou proteínas em geral talvez funcione e quando a gente olha para esse cluster a gente tem 75 glicopeptídeos down regulado em câncer e 58 upregulado em câncer como eu falei descobrir biomarcador hoje em dia a literatura está cheia disso o problema é validar esse biomarcador agora se eu falo para vocês como é que vocês validam por exemplo a expressão de uma proteína a expressão você pode fazer ou por western blotem certo compra um anticorpo e valida pode fazer por ELISA também não é agora como é que você valida a expressão de um glicopeptídeo com aquele açúcar não existem anticorpos mais uma vez a importância do desenvolvimento de métodos a gente desenvolveu um método baseado em uma tecnologia sempre com espectrometer de massa que se chama Parallel Reaction Monitoring Based Glicopeptides o que é o Parallel Reaction Monitoring? na maioria das análises se vocês mandam para uma facility o que eles fazem para vocês? vocês dão um lisado celular dão um extrato um digerido de gel eles fazem uma abordagem DDA Data Dependent Acquisition que significa fazer uma variedura de todos os íons que tem naquela amostra todos não na maioria dos íons que tem na amostra certo? essa abordagem aqui você fala para o equipamento olha eu não quero todos os íons eu quero que você olhe só para esse 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 então é como fazer um western blotting utilizando o espectrometer de massa porque eu estou dizendo para o equipamento quais são os íons para quantificar tudo bem? e a gente fez isso para os glicopeptidos a gente falou para o equipamento olha eu quero que você faz a dosagem desse peptido aqui que é da prostaglandina H2D isomerase que tem essa sequência e nessas paradinas tem esse açúcares aqui tem 5 5xnac 6xose 1fucose 3 ácido cialico então é um peptídeo gigante e aí a gente confirmou que em câncer de próstata esse peptídeo estava downregulado a gente fez também com CD59 só que nessa vez a gente olhou para os oligados aqui tem esse peptídeo que pertence a essa proteína e glicosilado na trionina e tem esse açúcar aqui e demonstrou que é regulado no câncer bom o que a gente pode concluir com esse estudo estudo terminou aqui não a gente está ampliando o coorte para validar muito mais pacientes agora a gente identificou 1310 sítios de glicosilação em proteína da urina com 729 glicoproteína e 950 glicopeptídeo intacto para um total de 1865 proteína em 2 mililitros de urina começando com 2 mililitros de urina a gente demonstrou que esse parallel reaction monitoring esse western blotting utilizando espectróleo de massa pode ser utilizado para essa molécula mais complexa como glicoproteína e pode identificar glicoproteína o peptídeo diferentemente regulados uma das perguntas que a gente tem hoje em dia é essa medicina personalizada parece que todo mundo está jogando dinheiro para essa medicina personalizada a gente pode aplicar espectrometer de massa em medicina personalizada pode só que tem alguns desafios o primeiro desafio na medicina personalizada é o alto número de pacientes você tem que ter uma infraestrutura onde você tem um um análise em unidade de tempo muito alta para analisar vários pacientes outro outro desafio é o controle de qualidade porque na maioria das facilities na maioria dos laboratórios tem poucos controles de qualidade só que isso quando você faz análise desse tipo com número maior de pacientes é importante ter esses controles de qualidade e pops também e outro aspecto que eu acho super importante é que sozinho é impossível fazer esse tipo de medicina personalizada porque precisam de consórcios onde você junta vários laboratórios para tentar de centralizar esse tipo de análise essa é a única forma que eu acho que pode avançar esse aspecto da medicina personalizada esse tipo de consórcio tem que ser do ponto de vista das organizações mas também a pessoa tem que se juntar para desenvolver protocolos unificados e análise de dados unificados porque ainda aqui a gente tem muita variabilidade cada laboratório usa um software cada um fala que são 10 proteínas reguladas outro fala que são 12 então tem ainda um pouco de confusão bom queria terminar essa apresentação acho que foi uma hora certa agradecendo o meu grupo a Cláudia mais uma vez quem que fez esse trabalho foi o Gilberto na parte de Cruz e a Rebeca na parte de Urina os colaboradores para a parte de Cruz foram a professora Marta o professor Arnei e lá do IK foram a professora Maria Júlia o professor Colli para a parte de câncer a doutora Caetia Leite e o professor Miguel Surugi e os colaboradores da Dinamarca que ajudaram muito o Martin e a Lívia especialmente a Lívia que iria destacar claramente todos os o suporte nesse período estão ajudando muito especialmente a FAPESP a gente sempre agradece porque eles que ajudam a gente bom e queria também agradecer vocês pela atenção e se tiver algumas perguntas por favor obrigado a FAPESP a FAPESP a FAPESP a FAPESP